E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme Invasores, ou A Invasão, como eu achei que era o nome dele, e daí eu não achava o filme, porque o nome do filme não é esse, porque eles fazem muitas traduções. Mas, então, esse filme, ele é protagonizado pela Nicole Kidman e pelo Daniel Craig, que é o meu ator favorito, que faz o 007. Então, é um baita elenco maravilhoso. E fora outros que são coadjuvantes, que são maravilhosos também. E é um filme, assim, que como é que eu posso dizer pra vocês, é uma coisa bem legal, porque é um filme de alienígena, mas não é um filme idiota, não é um filme, assim, ah, os alienígenas, assim, como um alienígena, é uma coisa que fica subjetiva e a pessoa tem que adivinhar, a pessoa tem que, sabe, não tem forma, não é aquela coisa, assim, que torna um alienígena idiota, como tem vários filmes de comédia que fazem, como Todo Mundo em Pânico e coisa e tal. Então, daí, esse filme conta a história de um meteoro que cai na Terra e o cara, o bambambam lá do governo é infectado. Eles se cortam e é infectado. E esse vírus alienígena faz a pessoa entrar num casulo quando tá em sono REM, que é o sono mais pesado. Então, eles mostram direitinho essa parte, assim, da medicina, que eu acho fantástica. E daí, mostra a pessoa se transformando, só que a pessoa não se transforma em outra pessoa, se transforma nela, só que numa versão fria, uma versão estranha, uma coisa bem estranha, assim, bem diferente. E daí, esse cara é ex-marido da Nicole Kidman, a doutora Carol Benel, que é psiquiatra. Então, tudo vai sendo levado a ela, porque o cara, como ele é bambambam do governo, ele fez medidas para infectar o mundo inteiro. E acaba acontecendo coisas, assim, que a Nicole Kidman e o grupo dela ficam presos, sabe, numa bolha, porque o resto do mundo tá quase todo infectado. É como se fosse um apocalipse zumbi, só que as pessoas são pessoas normais, querendo infectar as que estão ali, sabe, que são imunes. Porque quem tem... teve varicela, um tipo diferente, era imune, porque atingia a massa alba de cérebro. Fantástico, gente, fantástico, sério. Você olha, filmão. O que fazer com esses cachorros, né, gente? Enfim, acho que vocês conseguem me escutar, além deles. E, além de tudo isso, dessa infecção mineralizada pelo mundo, a Carol Benel e o Ben, que é o Daniel Craig, têm uma amizade muito forte. E aparecem, assim, os dramas ali da vida deles, eles dois, ambos médicos. O Ben é psiqu... É... Ai, meu Deus, pediatra. E daí ele gosta muito dela, meio que se declara pra ela e fica naquela indecisão, mas no meio de todo aquele problema eles vão meio que assim, né, não quero dar muito spoiler. E ela tem um filhinho com o ex-marido. E esse filhinho, aí que tá. O Oliver, ele vai passar uma temporada na casa do pai, que nunca deu bola pra ele, mas como o pai tava infectado, ele queria infectar o filho e, de quebra, se aproximar da mulher. E aí que começa toda a trama, que ela é envolvida mais nisso, porque ele sequestra o Oliver. E ela não sabe onde ele tá. E fica nessa busca. E, gente, é uma atmosfera esse filme. Eu vi, quando eu tinha oito anos, eu fiquei traumatizada, porque eu fiquei com medo das pessoas se transformando em alienígena. Depois eu vi de novo e eu fiquei assim, olha, maravilhada, porque eu amo a Nicole Kidman, eu acho que assim, ela é uma atriz maravilhosa, linda, fantástica. E ela consegue imitar direitinho o jeito, porque os alienígenas tinham uma certa forma de frieza e sem expressão. Tu não podia ter expressão, tu tinha que falar tudo assim. Até que uma época eu fiquei imitando ela nos tempos. E ela... Perfeito, perfeito. Ela não tem expressão. Ela fala com as pessoas assim e passando por perrengues horríveis, procurando o filho dela. É uma coisa, assim, maravilhosa. Essa série é muito legal. Se eu não me engano, é esse filme de 2007. E, sério, gente, é uma coisa, assim, que é um filme normal, dramático, legal, de alienígena e realista. Que é uma coisa que é realista, querendo ou não. E daí eles até falam, no começo do filme tem uma citação, que eu vou dar um spoilerzinho, além de todos que eu já dei, que falam, o cara fala, ele discute na mesa e fala o mundo sem guerra, brigas e coisas assim, é um mundo onde não vai ter humanos, uma coisa assim. E é exatamente o que o vírus alienígena queria. Queria um mundo que não tivesse guerras, não tivesse fome, não tivesse essas coisas, só que deixaria de ser um mundo humano. É uma reflexão também muito interessante. Então, isso aí, gente. Espero que vocês vejam esse filme também.